Meu nome é Dijair, eu sou de Recife, estou aqui em São Paulo há 18 anos e sempre trabalhei com roupa de esporte. Eu vou investir muito em time da Copa, só time de Copa, entendeu? Não de estado alto, daqui de Brasil. Só Copa, vamos lá, Holanda, Inglaterra, Espanha, que vende muito também, Itália. É um país também que dá para faturar bem, né? E ele vem muito com dólar. Se eu estou vendendo agora, vamos supor, a 45, 40, eu vou dobrar. Vamos supor, dobrar ou multiplicar, vai ser de 70 dólares para 80 dólares, entendeu? Como na loja vai estar uns 300, 130, 140 dólares, aí meu faturamento vai ser melhor ainda. De vez a gente procurar na loja, vai procurar aqui, nessa lojinha minha, de ambulância, entendeu? Vou pretender vender aqui e também em Recife. Aí deixo os funcionários lá também, para poder ficar em dois lugares, entendeu? E na final, lá no Rio de Janeiro. E em janeiro tem que estar lá de qualquer jeito. Eu quero sair do aluguel e comprar uma casa para mim, entendeu? Para deixar de pagar o aluguel, o aluguel e também um carrinho, né? Um carrinho novo, deixar o velho e colocar o novo, entendeu? Por isso que estou muito feliz. E se Deus quiser, bola para frente e o Brasil, né? O Brasil ser campeão. Aí vou ficar mais feliz ainda, hein?